Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos Exércitos. Jeremias 15, 16 Para mim, uma boa companhia enriquece qualquer refeição. Jeremias achava a mesma coisa. Seu alimento predileto era a palavra de Deus em companhia do próprio Deus. Que banquete incrível o Senhor nos proporciona por intermédio da sua palavra. As escrituras, quando ingeridas, trazem júbilo ao nosso coração e alegria para o nosso espírito. A palavra de Deus é absolutamente nutritiva e está sempre fresca. Alicia Britt Scholle Scholle Scholle